Olá! Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo, perfeitamente. Nossa, eu não tô nem acreditando. Juro, tô aqui. Nossa, eu queria agradecer muito, assim, muito mesmo por você ter topado conversar com você. Posso dizer uma coisa pra você? Posso. Eu também faço xixi e cocô igual a você. É mesmo? Tô igual. Mas, nossa, pra mim, assim, é um privilégio enorme estar conversando com você. Então, sério. Eu queria primeiro, enfim, agradecer, falar que você é uma das atrizes que a minha vida, a minha geração, assim, de jovens atrizes mais admira. Você tá sempre muito presente em muitos trabalhos. Então, a gente te vê o tempo todo. Então, pra mim, é um privilégio enorme poder trocar essa ideia, conversar, ter mais. Como você tá na quarentena? Você tá bem? Eu tô em casa, dentro de casa. Não me deixam sair, né? Tá lendo, tá lendo, tá lendo. Eu falei, cura e dia. Ah, isso é ótimo. Eu também tô aproveitando pra ler vários livros que eu já deveria ter lido e não li até hoje, sabe? Eu vou começar perguntando. Uma das perguntas, acho, iniciais. Como que começou a sua vida no teatro? Como que você entrou em contato a primeira vez com o teatro? Bom, eu acho que desde garota, quando eu brincava, eu fazia teatro. Então, quando tinha festa de aniversário, a gente sempre fazia aquela brincadeira de quem é que é... quem cantava melhor, quem recitava melhor. Então, a gente sempre teve isso, né? E, no tempo que eu estudava, a gente tinha teatro na escola, tinha teatro na igreja, a gente tinha teatro em qualquer lugar. E outra coisa que hoje em dia não tem muito, é que quando a gente tinha mais ou menos 12, 13 anos, a gente começava a aprender a dançar para poder fazer bonito na hora da formatura de ginásio, na hora da formatura de científico, na hora de formatura dos colegas. Então, sábado e domingo, a gente afastava os móveis. Quem sabia dançar, vinha ensinar para a gente. Sábado e domingo, era uma farra. E você? Eu tinha um pedaço de umas colegas que moravam do lado de mim, que eram bem mais velhas do que eu, que faziam teatro, assim, na igreja. Então, o primeiro personagem que eu fiz foi fazer São João na vida de Cristo. Nossa! E, como eu comecei a estudar piano muito cedo, também, todo fim de ano, a gente fazia recital para as famílias todas, né? Para os amigos. Então, desde os seis, sete anos, eu estava muito habituada a subir no palco. Quanto tempo, né? São 60 anos de carreira, né? Praticamente. É, exatamente. Então, é uma coisa que eu acho que eu sempre tive no sangue. Eu comecei assim, nunca pensei em fazer coisa diferente, e eu não faço planos para o futuro, nunca fiz, as coisas vão acontecendo. E disse um provérbio de Confúcio, quem faz o que gosta não trabalha nunca. É o meu caso. Eu só me divirto. Você fez direito? Eu vi numa entrevista sua que você fez faculdade. Eu fiz todo ano. Mas aconteceu o seguinte. Eu comecei a... Eu já fazia novela na TV Tupi. E como eu era conhecida da... Oi, meu Deus do céu. Da Zilca Salaberrita, a minha madrinha do teatro, estavam precisando de uma atriz para o Teatro dos Sete, que era Fernanda Montenegro, Itami Rocha, César Brito. Ela me levou. E eu fazia... Participava das aulas de advocacia às sete e meia da manhã. E a gente ensaiava até as três, às quatro horas da manhã. Então, eu já fazia televisão. E aconteceu de eu entrar para o teatro com eles e ensaiar o grande teatro, que era para a televisão, até as três, quatro horas da manhã. Aí, eu falei para a família, olha, não vai dar. A família ficou muito assustada. Eu disse, não, eu vou deixar lá. Se não der certo, depois eu volto, né? Graças a Deus. Não voltou. Não foi preciso voltar. Ainda bem. Você falou que eles ficaram um pouco assim, mas eles aceitaram? Eles te apoiaram nessa escolha? A família é sempre do meu lado. Uma família maravilhosa. Eu tenho fotografia desde que eu comecei que papai tirava fotografia de tudo que eu fazia. E como que foi? Me acompanhou até meu filho, minha mãe e a Punico, tudo quanto era lugar, tomando conta. Como que foi essa experiência no Teatro dos Sete? Como que foi? Você fez o beijo no asfalto, né? Como que foi essa experiência? Porque eu saí do teatro é na boca. No meu tempo, eu tinha escola de teatro. Então, eu fui aprender a fazer teatro, realmente. Então, na primeira vez que eu tive leitura de peça, eu fiquei... Cada um tinha que falar do personagem dos outros. Meu Deus, o que é que eu vou dizer? Eu não sei falar nada disso. Então, eu comecei. E depois eu comecei também, como a peça que estava em cartaz deles, estava fazendo um sucesso enorme. E uma das atrizes ia sair, me botaram para substituir ela. E quem estava ensaiando era... Ai, meu Deus, eu esqueço o nome de todo mundo. Era o grande diretor do Teatro dos Quatro. Era italiano maravilhoso. Esqueci o nome. Jenny Rato. Hein? Jenny Rato? Hein? Jenny Rato? Não, não. É diretor italiano. Ah, tá. Não era daqui. Então, ele me ensinou a fazer comédia, que era o maior barato. Então, eu tive uma escola muito grande. E, antes disso, eu fazendo o teatro, toda semana fazendo o grande teatro da televisão Tupi, e hoje a gente fazia as melhores peças de todo mundo. Uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia, que os atores que estão começando não conhecem. Então, muita gente, por exemplo, não sabe quem é do Cina, mesmo começando. e foi uma das pessoas, uma das mulheres que mais adiantou a parte do teatro. Então, eu tive uma escola assim maravilhosa, em todos os níveis. Você aprendeu fazendo, né, teatro? E como eu comecei a fazer a teatro Mambembe, né, teatro amador, então, acontecia muita coisa que a gente tinha que se virar. Então, a gente tem essa coisa de sair de uma situação para a outra, não é? Era muito interessante. Qual que é a importância? Qual que é a importância do teatro amador, você acha, para um ator? Depende de cada um, não é? Cada um sente de uma forma diferente. Eu não sei dizer os outros. Para mim, foi uma escola incrível. Sabe, aconteciam as coisas mais estranhas. Então, a gente fazendo a vida de Cristo, por exemplo, a gente fazia com o pessoal da igreja mesmo. Então, a gente não fazia nada de teatro. E fazia com ponto. Então, eu me lembro muito de uma situação que quando a gente estava fazendo a representação, tinha o Cristo preso na cruz e tinha as três marias do lado, não é? E, de repente, o contrarrego esqueceu de botar as provoadas que tinha naquele momento, não é? E chegou os presos na cruz. Aí o ponto já. Provoada! Provoada! E as três marias que não sabiam nada. Provoada! Provoada! E outra coisa, como as instalações eram muito feitas por pessoas que não sabiam fazer direito, né? Na hora que Jesus estava subindo, a corda deu um jeito lá, não sei como é que foi, e começou a rodopiar. A gente segurando Jesus Cristo e não ficava. Outra coisa também muito engraçada é que a gente faz... Quando a gente faz a vida de Cristo, naquela temporada de calor danado, né? Aí, de repente, estão fazendo lá a peça e despenca tudo. Aí a gente pega a Nossa Senhora sentada num banquinho lá atrás, com as roupas suspensas aqui até nas coxas, botando o que tiveram tudo pra cá e fumando. E o Fernando... Eu choro. Então, coisas aconteciam muito assim, muito engraçadas. Mas na televisão, que também quando a gente fez, não tinha... Não tinha videotape. A gente tinha que fazer as coisas na hora e se tivesse alguma coisa errada, a gente tinha que inventar. Não tinha jeito, né? Você, por acaso, sabe o que é Dália? Não. Nunca escutou falar nisso? É cola. É cola de teatro. E por que esse nome? Porque naquele tempo, a gente ensaiava pouco, né? Pra gravar. E o ator botou as deixas dele, as colas, em umas flores que estavam assim. Botou tudo ali. Aí chegou o cenógrafo. Não, essas flores não são boas. Aí tirou, mudou outra coisa. Então, quando o ator chegou, me nas dália. É onde está? Mas me nas dália. Por que? Mas me nas dália. Aí ficou esse nome. Aí é de prazo. Tem história que você... Eu acho que você desmaiava e aí as pessoas sempre batiam na perna, não tem? Pra acordar? Pois é. Naquele tempo, as mocinhas desmaiavam muito, né? Então, quando a gente caía no chão e a câmera saía de cima da gente, vinha o... O que tomava conta da gente, que eu esqueci o nome, batia na gente pra avisar que a gente podia levantar. Então, eu desmaiei, bateram na minha perna e eu... E a câmera enclose em mim. E eu... O pé da câmera tinha batido na minha perna. E aí você achou que... E aí você já era pra sair. Nossa... Falando da televisão, das diferenças pro teatro, quais são as maiores diferenças, assim, desses dois veículos pra você? Na televisão, hoje em dia, né? Se você erra, tem um vídeo-teiro que pode voltar. Quando começou o vídeo, a gente tinha ódio. A gente queria matar quem inventou o vídeo. Porque não cortava a fita. Então, a gente tinha que fazer de comercial a comercial. Se alguém errasse, a gente tinha que começar tudo do início outra vez. Então, como era normal a gente errar e levava pra frente, porque era ao vivo, né? Então, a gente queria morrer. Porque a gente voltava umas três, quatro vezes desde o início pra ir até o fim. A gente queria matar. Você perguntaram aqui... O Ricardo Gaeta perguntou aqui se você tem preferência por algum veículo. Se você prefere fazer teatro ou cinema, ou televisão... Eu quero representar. Teatro, televisão, cinema, dublagem, seja o que for. Eu quero estar representando, vivendo outras vidas. E isso aqui é o legal. Mas o que eu gosto mais de fazer mesmo é musical. Cantar é uma delícia. A gente esquece de tudo. É muito gostoso. Eu nunca fiz musical, mas eu acho que é um sonho, assim, né? Deve ser uma experiência enfim, sem igual, né? Você, ao longo da sua carreira, fez muitos papéis importantes. Teve algum que te marcou, assim, muito? Muitos, muitos, muitos. Vários. Muito. Eu ganhei muito prêmio com musical, com drama, com comédia. Então, eu não posso dizer que tem nenhum assim especial, né? São todos muito bons, muito gostosos, muito gostosos mesmo. Agora, uma coisa que eu quero dizer para quem começa, que eu fiquei muito espantada, é que eu ensaí uma festa na Escola de Teatro do Volsmaia, lá em São Paulo. Então, o pessoal, os estudantes, vendo a gente que já trabalha há muito tempo, vinha para perguntar o que que devia fazer, eu disse, olha, tem que ter muita paciência, tem que estudar muito, se interessar muito, e ter algum outro trabalho para quando a coisa parar. É verdade. Eu fiquei boba, porque as pessoas não sabem que a gente pode estar lá, ganhar prêmios lá em cima, e aí passa um ano sem receber algum trabalho para fazer. Então, para quem não é produtor, nem produtora, porque quem faz produção vai tratar de fazer a sua própria vida, mas para quem não é, tem que esperar o trabalho aparecer. E isso acontece muito. Eu já fiquei um ano sem trabalhar. E é horrível, né? Muito horrível. Então, para quem está acontecendo, tem que saber que isso acontece. Então, eu estava vendo hoje, estou me lembrando disso, porque eu li hoje no Jornal do Globo, o... Ai, meu Deus, como eu esqueço dos nomes. O Dabu Santana, que fez o... o bebê... o bebê... Agora, ele já fez 48 filmes, já ganhou dois prêmios, não sei quantas peças e estava desempregado há quanto tempo. Quer dizer, a coisa continua, a coisa é assim. A nossa profissão é... tem que gostar disso. E se fizer só para aparecer na televisão, vai se danar. Não vai ficar. Qual que é o maior desafio de ser ator, de ser atriz para você? Não entendi a pergunta. Qual é o maior desafio de ser atriz? Qual foi? Qual é o maior desafio? Qual é o maior desafio? É esse. É esse? Você se manter na profissão. e saber decorar, né? Eu tenho muita dificuldade para decorar. Eu tenho que escrever, 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 falar, falar, falar. Nome de pessoa, então, nome de personagem, terror. Porque, pessoalmente, também, para eu gravar o nome de colegas, que eu não conheço assim, né? Ô, querido, tudo bem? Mas, no teatro, a gente tem que dizer o nome para quem está assistindo saber o que está acontecendo, não é? Sim. Você, enfim, nunca parou de trabalhar, né? Fora esses momentos de bajos. Você pensa em parar em algum momento ou você quer ou jamais? Não é um pouco. Nunca. até o fim de Deus a vida. E você, nesses anos todos, qual foi um momento, assim, que marcou a sua vida pessoal em relação ao teatro? Teve alguma personagem? Eu sei da história da Amélia que você fez, que marcou muito a sua vida pessoal. Como foi a história? Você pode contar para a gente? O caso é o seguinte, eu era muito criada naquela coisa antiga que tinha que, que o marido dissesse, a gente tinha que fazer, então tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Se tem que ser dessa maneira, não pode ser assim, não sei o que, não sei o que. Até que eu fui fazer amanhã, a Amélia de manhã, uma peça que o Aderbal para ele foi, que ele dirigiu e começamos a fazer aquele laboratório antes, cada um conversando sobre os personagens. E o que eu escutava os colegas falarem o que era ser uma Amélia era um horror. E eu olhava, meu Deus, eu sou isso que eles estão falando, eu sou essa porcaria. eu tenho que mudar, meu Deus, eu tenho que mudar e comecei a mudar. Aí comecei a fazer, não, eu não quero assim, eu quero assado. Aí pronto, acabou o casamento. É, porque aí eu quis, Deus, que é eu. Aí fica difícil. Você é... Muito, a gente aprende muito com os personagens. Demais, demais. Mexe muito com a sua vida pessoal, cada trabalho que você faz? Depende, depende. Eu me lembro que eu estava fazendo uma peça, que eu estava, ficava rouca, rouca, mas por quê? Aí eu fui com a minha professora de voz, né, de fonética, deve ser alguma coisa emocional, deixa eu ver. aí ela foi assistindo até. Mas é claro, Sanyia, está mexendo com o que você está fazendo com as coisas que você está querendo se livrar, então isso está fechando a sua voz. Você tem que botar isso na cabeça, aí você vai parar com isso de ficar rouca. É só você saber o porquê. E melhorou depois? Então mexe muito com a gente, mexe demais as peças. Sim. Quais são as diferenças? Eu tenho conversado muito com diretores, atores mais velhos e conversado sobre essa diferença da minha geração para outras gerações. Como você, quais são as maiores diferenças que você vê do teatro? Eu não tinha escola. não tinha escola. Hoje em dia tem escola. No meu tempo não tinha televisão. Hoje em dia tem. Então as pessoas ficam com aquilo, tem que fazer televisão, que aí é coisa que muda. Não tem nada disso. É uma coisa diferente. Muita gente vai fazer aula de teatro para poder entrar na televisão e chegar na fama, o que não é uma realidade. A pessoa tem que sentir vontade, tem que ter talento. E às vezes não é só que é talento, precisa ter perseverança e estudar bastante. Nossa, estou aqui ouvindo e falando meu Deus, sim. Eu vou ter que trabalhar muito e acho que enfim, acho que é estudar muito, é isso que você falou, ler muito, ter muita referência. Você sempre leu muito teatro? Aí eu gostava muito, eu gosto muito de ler, de ler. Então, através daqueles personagens que você lê, você pode levar muita coisa para você que você aproveita para você botar no Paulo. Pessoas que estão do lado de você, que você vê sofrer determinadas coisas, que depois você vai ver num papel, você leva aquilo que você viu, que você leu, você leva para fora. Então, e a coisa também de estudar, hoje eu acho uma coisa muito estranha, mesmo as pessoas fazendo aula de teatro, não conseguem projetar a voz. Então, fica uma coisa assim que não chega no final do... Então, na televisão a gente vê muito isso. Tem coisas que você nem consegue entender. E pessoas que fazem teatro, que têm pronúncia, que têm aula de voz, de jogar a voz para frente, você não perde. é outra coisa que precisa estudar bastante. E outra coisa mais principal é gostar daquilo. Porque quando você gosta de fazer, você pode estar passando por um momento ruim, mas como você está fazendo o que gosta, ajuda você a passar por aquilo. Agora, se você estiver fazendo o que você não gosta, aí a coisa é para se suicidar. Antigamente, o próprio Tolentino do Grupo Tapa sempre fala que antigamente as peças eram de quarta a domingo, com duas sessões sábado. É, de terça. Não, segunda a segunda. Foi Dulcina de Moraes que passou para terça. Então, foi a primeira vez que começaram a ter descanso na segunda-feira. Depois, agora, a gente vê sexta, sábado e domingo. E não se pode fazer duas nem três sessões no mesmo dia, porque o teatro infantil não dá para mudar. Naquele tempo, tinha muito menos teatro, mas os teatros eram muito maiores e tinha muito menos atores e muito menos companhias. Então, era muito fácil. Pegavam dinheiro emprestado no banco, montavam a peça e dava para pagar todo mundo e continuavam a peça com sucesso. Aquilo ainda era melhor ainda. Então, dava para todo mundo se manter. Várias famílias se mantinham dentro do teatro. É, porque você mesma sempre, você falou que você aprendeu fazendo e aí eu fico me perguntando como os jovens atores vão aprender fazendo sendo que a frequência é muito menor no palco. Isso pode... Pois a gente fazendo a peça de terça a domingo, normalmente, duas na quinta, duas no sábado, duas no domingo, você quando esfriava, chegava no final do domingo, você já estava com aquela peça assim, hoje, você faz de sexta a sábado e domingo, estreia, tchá, aí na semana seguinte, você tem que continuar, tem que fazer tudo de novo, tem que bater o techo antes, mas não tem problema. Naquele tempo, você já saía com tudo na cabeça. Nossa, isso é muito chato, essa mudança. Hoje, no outro dia, quer dizer, antes da quarentena, eu estive aqui onde estavam as peças de teatro, tinha peças que eu só fazia uma vez por semana. Como é que que aguenta? Então, os povos são jovens que estão querendo fazer alguma coisa, né? Porque hoje, para montar uma peça, para alugar um teatro, é uma coisa absurda, naquele tempo não era. É tudo muito caro. E hoje, os teatros, a maioria, não tem aquela coisa de ter um som legal, então tem que botar microfone. Aí, encarece muito mais ainda. Então, é tudo muito mais complicado. Então, quem faz hoje em dia, tem que gostar muito. Sim. E a gente sempre fala, né? Um dos problemas do teatro é a falta de público. Não tem público. você vê diferença da quantidade de pessoas para assistir teatro hoje e antigamente? Muito, muito. O que você vê mais gente é naqueles coisas de humorismo. como é que é o nome? Stand-up. É stand-up. Isso é isso, Então, a gente fazendo uma festa linda, o stand-up ia depois da gente, à meia-noite, né? A gente tinha, assim, 300 pessoas, tá? Quando a gente saía, estava aquela fêmea enorme para entrar. Eu disse, puxa, linda. E era uma festa maravilhosa. o pessoal, hoje em dia, pelo tipo de educação que se tem, no meu tempo, a gente estudava literatura, estudava todas essas coisas. Hoje em dia, não. Então, as pessoas estão fora desse mundo. Então, não sabem o que é uma boa literatura, um bom texto de teatro, um Shakespeare. e eu me deixei de teatro, um dia, que coisa chata. Então, fica tudo muito diferente. A minha mãe estudou em escola pública. Os professores dela eram Cecília Meireles e Vila Lobos. Aí você vê o tipo de educação naquele tempo e hoje em dia que os professores estão espancados dentro de aula por pais e pelos alunos. E ganhando, como diz o Chico Anísio, né? Oh, oh! E o cantamento! É um horror. Então, antigamente, a cultura era muito mais levada a sério que hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa que todo mundo joga fora. Sim. Como você se sente, assim, depois de ter vivido uma carreira tão feliz, no teatro, na televisão, como você sente olhar pra esse momento agora da cultura? Você fica chateada com isso? Claro! É uma coisa horrorosa. Então, a gente vendo com políticos que estão hoje, a gente tem vontade de machucar todo mundo, né? É uma coisa horrorosa. Não dão o menor... Se não dão pra saúde, se as pessoas podem morrer à vontade, vão ligar pra cultura, pra gastar dinheiro pra cultura, se não gastam dinheiro pra salvar as vidas, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que, pelo amor de Deus, que mude tudo isso. Pois é, e como mudar, né? Acho que essa é a grande... Onde é que aparece alguém que a gente possa votar com confiança? É difícil. É, exato. E é muito isso que você falou, né? Acho que a educação, até pra mudar o teatro no futuro, a educação é a base, né? Pra isso. Claro, claro. A educação é a base de tudo. Tudo. É, porque não dá pra uma pessoa... Eu com os meus amigos, assim, eu sempre... Eles vão brigar comigo porque eles falaram que eu sempre falo mal deles aqui. Mas eles não... Eu vejo que poucos conhecem teatro, poucos se interessam por teatro. Mas é porque não conhecem. A gente não... A nossa geração não é muito ligada às artes cênicas. Ainda mais agora com a coisa do Netflix, né? É mais a falta de dinheiro. Como é que as pessoas que estão com dificuldade de comer vão poder pagar pra ir? Antigamente, os políticos iam ao teatro. Hoje, qual é o político que vai ao teatro? Não sabe nem o que é isso. Não existe. Eles fazem o teatro deles próprios lá em cima. Nossa, é melhor. Fica muito difícil. Mas a gente tem que lutar. Então, a gente tem que perseverar pra coisa continuar. Pra gente mostrar às pessoas as coisas boas, a cultura, tudo isso. A gente tem que lutar pra isso. Sim. eu confesso assim que como jovem eu quero ser atriz nessa coisa eu fico um toco meio meu Deus, o trabalho vai ser longo e árduo, né? Porque realmente nada é favorável hoje pra se fazer teatro, né? O que você vê mais nessa lista de teatro são companhias que se juntam de pessoas que estão começando e que lançam tudo pra você poder mostrar o seu trabalho. É isso que acontece. Sim. É, realmente acho que o país agora tá passando por um momento muito difícil e complicado tanto na questão da saúde da cultura e acho que a gente enquanto jovens a gente tem que cada vez mais se munir de coisas, né? Ler muito tentar enfim buscar informações em uma base Você está fazendo aula de teatro? Oi? Você está fazendo aula de teatro? É, no Tapa Tá? Aonde? Ah, no Tapa Ah, está em São Paulo Eu conheço o pessoal os professores são maravilhosos porque tem um aqui que são um horror A gente tem que ver muito qual é o lugar que a gente vai aprender Tem que ter muito cuidado É, e eu comecei a fazer aula no Tapa há três anos e aí lá com o Tolentino que eu comecei a entender o que o que era o ofício do ator Eu acho que isso que é A gente não tem hoje acesso ao ofício do ator A gente acha a gente tem essa ideia ilusória de que é a fama como você falou o Netflix a novela até o próprio Instagram as redes sociais e a gente esquece que é um trabalho muito é muito aos poucos que se constrói uma carreira de ator Tem que cada hora por hora A gente vai fazendo o que pode né E a gente tem que contar com isso tem que contar com a sorte A gente tem que rezar sempre para a sorte ficar do nosso lado Porque às vezes acontece de você estar no lugar certo na hora certa Por exemplo eu nunca vou me esquecer que eu fui aqui no Rio estava uma uma seca danada de trabalho então não tinha trabalho fui para São Paulo aí fui pedir emprego lá e fui falar com o Flávio Rangel que eu já conheci um pouquinho ele assim pensa-lhe olha só está postando as figurantes quase figurantes eu não sei eu tenho que trabalhar eu vou fazer não né e ele estava procurando uma atriz para fazer o papel principal era um musical era capital federal então enquanto estava ensaiando para fazer a peça caminhar eu fazia eu cantava para as pessoas o que estava precisando lá e dançava fazia as coisas porque eu quase não tinha nada para fazer então eu fazia o papel da principal e eles não achavam até que a produtora que era a Cleide Aquiles né e a a nossa colega só tudo mais claro pensa bem a Cleide Aquiles já está fazendo tudo por que você não põe ela então eu passei do último para a principal e ganhei o prêmio de melhor atriz então a gente tem que estar ali eu fui e aceitei o que tinha e nunca estava esperando por isso mas aconteceu como foi você ficou quando você foi chamada para fazer o papel você ficou muito feliz assim você ficou surpresa como foi o que você acha mas vida não é é o que você fez tanto que os colegas ainda ficaram mais felizes daí daí era muito gostoso nossa no tempo que as peças tinham 20 pessoas em cena tinha 30 pessoas eu fiz uma peça aqui no Rio também direção do Flávio Rangel é Pipe tinha 27 contra-regras uma orquestra de 30 pessoas e balé e os atores para você ver hoje em dia quem é que consegue fazer uma coisa dessa cada vez mais difícil né nossa sim muito sabe o que eu queria te perguntar não tem muito a ver com o que a gente estava conversando mas eu sempre eu tenho muita curiosidade em saber como eram os teleteatros como que foi isso na televisão você participou de teleteatros então eu comecei no tempo que não tinha vídeo era tudo se não desse certo entraria emergência voar mas eu comecei quase no início da televisão mesmo eu comecei em 59 nossa foi muito massa nossa você acompanhou todo o movimento eu fui fazer o beijo no asfalto em 1951 como que foi pra você você trabalhou com muitos atores muitos diretores como foi essa passagem da televisão dessa grandiosidade da televisão como foi pra você ter vivido isso assim antes os atores pelo que eu sei os atores de teatro faziam televisão né e hoje tem uma inversão disso você acha você vê assim você sabe por que não pode fazer teatro lucro com novela porque por causa dos horários senão a produção vai ficar louca se você parar pra pessoa ir fazer o teatro pra fazer uma matinê as matinês acabaram por causa disso por causa da televisão que os atores não podiam fazer você acha não sei se a gente pode falar isso mas você acha que a televisão nesse lugar atrapalhou um pouco o teatro assim a televisão fez com que as pessoas ficassem mais distantes do teatro eu não entendi a pergunta aqui Rita se você não se você sumiu a voz se você acha se você acha que a televisão fez com que as pessoas se afastassem do teatro ou não não mas é isso se a pessoa não está fazendo televisão vai fazer teatro mas se tiver fazendo televisão não pode fazer teatro mas e do público você acha que o público começou a se interessar mais pela televisão do que pelo teatro mais ou menos mais ou menos porque quem gosta de ir para teatro não fica muito ligado agora quem fica em casa fica ligado na televisão nas novelas mas o teatro nunca parou é e nunca vai parar né nem vai parar isso aí só agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo mas as pessoas estão continuando como é que vai ser agora para a gente trabalhar só com cinco cadeiras e uma pessoa cinco cadeiras e uma pessoa qual é a festa que vai aguentar assim e diga não é muito difícil vamos rezar para essa vacina aparecer logo é um jeito não tem como né e acho que eu falei disso em algumas lives que eu fiz que acho que o teatro a gente está percebendo a importância dele porque ele é justamente essa comunhão entre todas as pessoas que estão lá né então com o público com os atores é uma coisa ao vivo que só acontece naquele momento né exato isso é é a diferença da televisão na televisão você se torna conhecida muito mais rápido e no teatro a pessoa tem a emoção na hora e a gente também o público também e a gente também a gente escutar a gente sentir a emoção da plateia quando a gente faz uma cena dura uma cena forte e a gente ou quando a gente faz uma coisa de comédia as pessoas riem aberta é maravilhoso se eles batem na gente tem uma maior alegria nossa ai dá muita saudade né conversando assim de ir ao teatro de ver sabe nem fale nem fale agora a gente pode ir não dá pra ir fica muito triste mas olha vou te dizer uma coisa acho que hoje em dia não acontece mas eu já tive épocas da minha vida que eu fazia teatro pela prefeitura na rua no centro da cidade acabava ia fazer teatro no centro do rio o mercador de veneza saia correndo de lá que era as 6 horas da tarde saia correndo ia pra barra pra fazer as novices rebeldes fazia três espetáculos hoje em dia não acontece isso nossa hoje em dia você tem que demora pra você conseguir fazer uma peça e depois agora tem outra coisa também antigamente a gente levava quatro meses cinco meses pra montar uma peça quase o vento da televisão que começou de decorar 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 a gente começou a fazer em dois meses a gente monta uma peça é às vezes até em meio de meio a gente tá fazendo a peça mas você você acha que isso é bom você acha que isso é bom ou você acha que atrapalha o processo do teatro ser tão rápido não é mais rápido mais né mais rápido a gente tá nos nossos dez minutos finais aqui que daqui a pouco para live ai que pena tá tão bom espero que você dê um beijo todo mundo lá no tapa que eu sou muita saudade amo todos eles estão ótimos essa peça no tapa né eu não qual peça você mandágora ai que máximo é foi com o serra santana foi com o o rodrigo rodrigo ih rodrigo lombardi guilherme é rodrigo lombardi foi com oh meu Deus esqueço dele Pietro você sabe quem é que é um ator maravilhoso aliás os atores lá são todos maravilhosos a gente se divertia muito e a peça é maravilhosa pra todo mundo tá vamos lá eu queria eu queria eu queria inclusive agradecer o tapa e o Tolentino Eduardo Tolentino o Ariel produtor e ator do tapa porque eles que me passaram o seu contato e aí eu pude ter essa oportunidade de conversar com você né então que realmente então queria agradecer muito pra todo mundo ter um teatro muito melhor daqui por diante que a educação seja muito melhor sim ai tomara eu vou juro eu vou lutar pra isso na minha vida assim vou estudar muito e quero um dia poder ser um pouquinho do que você também a vida é assim ó é exatamente e queria agradecer muito seu filho Carlos porque ele me ajudou a conectar aqui ele que me ajuda a tudo porque eu não queria fazer nada disso a gente parou hoje pra fazer tudo mais então eu queria muito queria muito agradecer você por essa oportunidade sério mesmo assim é muito muito importante pra mim é ai juro é muito importante porque hoje em dia hoje em dia eu acho que conversar assim com atores e atrizes que a gente admira é é uma das maiores aulas que a gente pode ter então muito obrigada por essa oportunidade você já fez alguma participação com plateia? Oi? você já fez alguma participação com plateia? eu fiz o Jardim das Cerejeiras no Tapa e ai o que você sentiu? eu senti que foi foram os melhores meses da minha vida juro deixa eu te contar uma das primeiras muito antes de fazer o beijo no ar o beijo no ar fazia um teatro infantil foi a primeira vez fora do 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 amador ai eu fui fazer um que eu ganhava e eu fazia um fantoche ai disse ai eu vou dar tudo de mim ai acontece teatro lá assim ai eu entrei claro que eu entrei assim eu fiquei horrorizada eu queria morrer já na outra vez eu já entrei mais que a minha mentira ai foi humilhante sério nossa obrigada obrigada vai acabar aqui então é isso um beijão pra vocês espero que espero que a gente possa se ver um dia ao vivo né depois que tudo isso passar vamos trabalhar juntos vamos lá vamos vamos muito obrigada beijos obrigada tchau tchau